Será que é pra que então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filha da puta! Fala, vai te fuder! Sabe daqui, meu! Playboy! Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, jeez! Resgate suas forças e se sinta bem Romper na sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Sabe voar? Vai, cabeça de lâmpada! Mas que porra é essa? Sou eu bola de fogo Olha a pedra! Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado nessa porra, morô? And his name is John Cena! Sabe de uma coisa mais pura!